Aimeleque, esquecido na quebrada, eu sou mais você que a Ana Maria Braga Hoje a poesia vai gritar, certo? É isso, vamos nós tratar a gramática e jogar a conta na licença toética Fazer isso aqui um lugar pra colar e nunca mais voltar a ser o mesmo Esperança, é algo perigoso para alguém como eu, pois eu apenas quero aquilo que não pode ser meu Vezinha as curtas que se omérito, assim como o inquérito, armas destraimentos, canetas derrubam exércitos Só Deus pode me julgar, enquanto eu progredindo, estudando, tô querendo que você tá no meu lugar Eu quero sentir mais, eu quero sentir mais, eu quero que você saiba como eu me sinto Que eu sou um ser humano, que as vezes eu minto, que eu estou longe de ser um ser humano sozinho Sem cor, sem aquele padrão europeu que alguém desenhou E eu sei que ele tá aqui porque falam que ele tá no meio da multidão Então de coração, eu acho que ele tá aqui também Poucas palavras, tio, vou ser breve Se a história é nossa, deixa que nós escreve Só vou desistir a portar missão Quando a educação virar ostentação Já vim pra impregnar a rata e pro cheiro de Cheetos E atravessar gerações que nem os Beatles Só vou desistir a portar minha missão Quando a educação aqui virar ostentação Essa sou eu, como orgulho, sempre carreguei o preconceito Pois nada do mundo é perfeito E essa sou eu Vivemos no mundo cheio de ódio e rancor Onde quase todos esqueceram o significado amor Acer, viver e morrer Esse é o ciclo da vida Assim o que irá acontecer Que o Brasil está plantando o que vai colher Está plantando o mal Está nascendo um país injusto e desigual Absorbe O negro é língua de herança Mas há tanta desigualdade no mundo Que o pobre perde a esperança É uma chave, um escudo, uma espada Uma lâmpada, um colete, uma escada Uma bússola, um despertador Vendo poesia Mas se quiser eu descolo de graça Vendo poesia Vendo em tudo que eu olho Em tudo que eu vejo Vendo poesia em cada sorriso Em cada abraço Em cada beijo Quem precisa de classe É a molecada Sem sala de aula Nas escolas de lata Deixa as letras pra eles Que eles precisam mais Aprender o ABC Pra ajudar os pais Pra construir um futuro E mudar de vida Pra não virar só número Estatística Banatinha quando nasce Banatinha quando nasce No chão Garanto quando nasce Só quebra o coração Dados Em que a gente não Vem ver uma coisa Por quanto se vive nela Não se sabe revelar Sabe bem olhar pra ela Mas não me sabe falar Não adianta nem acreditar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas nunca grandes Pra esquecer E a toda hora Quando está presente Você vai ver A parada Não para A parada Não para A parada Não para A parada Não para Riqueza da vida Nela que eu acredito 18 quilates de sorriso